No circuito de moda internacional, a DeSquare é uma das grandes marcas que sai na frente sempre com tendências, propostas, inovadores. Os DeSquare sempre são ovacionados por uma plateia seleta e de muito bom gosto. As peças são sofisticadas, bem acabadas, peças fashion moderna e arrojada. É uma das grifes mais modernas que tem hoje no mercado a DeSquare. E vale a pena você conferir, esse foi o DeSquare de inverno, que é o que você encontra hoje nas grandes lojas onde revende DeSquare. Com vocês o que é moda do circuito internacional, com exclusividade no programa Via da Moda de DeSquare. E vale a pena você conferir, esse foi o DeSquare. E vale a pena você conferir, esse foi o DeSquare. E vale a pena você conferir, esse foi o DeSquare. E vale a pena você conferir, esse foi o DeSquare. Se inscreva no canal 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 Via da moda Via da moda E aí E aí